A polêmica que envolve a denominação do Café da Praça levou o vereador Claudio Mirzanco a realizar uma consulta popular. No sábado pela manhã, o vereador instalou um ponto de votação nas proximidades da obra. O resultado da consulta foi conhecido na sessão de segunda-feira. Apurou 174 votos. 115 opinaram pela manutenção da denominação Café da Praça. Além disso, se registrou as sugestões de JK, Getúlio Vargas, Miguel Bemonte, Almir Pisato, Cetilo Voltolini, Carlos Almeida e Dona Frida. 38 pessoas votaram pela denominação de Café da Praça Leonel Brizola. A atenção é que outros assuntos que sejam de relevância para a cidade de Pato Branco devemos levar para a praça. Para ouvir a voz do cidadão, para depois debater aqui a vontade da população. Nós estivemos lá ouvindo a população. É algo que o estatuto do PPS obriga. É que as pessoas sejam iguais e sejam ouvidas. E que todos tenham o mesmo direito a isso. Mesmo que a lei, onde dá denominações a órgãos públicos, enfim, a situações da cidade de Pato Branco, não peça isso. A lei que nós temos aqui dentro da Casa de Leis é muito simples. Ela só pede para que o cidadão esteja morto e tenha prestado serviços para a sociedade. Então, o Leonel de Moura Brizola, observando a história dele, foi o político que mais brigou pelo trabalhador no Brasil. Foi um dos mais combatentes pelas leis do trabalhador. Então, com certeza, merece uma homenagem não só de Pato Branco, como de todos os outros estados do Brasil. E de qualquer trabalhador que tenha carteira ou que trabalhe no nosso país. Nós estivemos lá ouvindo a população nessa questão. Tivemos 174 pessoas participando. Agora, o que nos chamou a atenção, se não houvesse aquela abordagem direta ao cidadão, teríamos algumas pessoas apenas participando. Então, resolvemos fazer a abordagem, colocar para a população o que estava acontecendo ali. Muita gente não sabia, mesmo vendo o cartaz, que era a consulta popular, em questão do nome do Leonel Brizola. E também nós descobrimos que a população não dá muita importância às situações que acontecem em Pato Branco. Porque das 115 pessoas que votaram café da praça, elas votavam automática. Sem debater, sem discutir, sem dar noção de que estava sabendo do assunto, o que se tratava. Então, nós observamos que a população de Pato Branco tem que participar mais dos debates, das atitudes das autoridades. Não só as que hoje estão à frente do poder, mas, enfim, tudo o que aconteceu até este processo. A gente sabe que a população, ela começa a debater quando ela se sente prejudicada. Quando é nela que aquilo atinge. Aí ela tenta reverter aquela situação. Bom, 174 pessoas foram abordadas. Tivemos 115 pessoas dizendo que gostaria que permanecesse café da praça. E a obra está lá, café da praça. Então, a vontade do cidadão já foi atendida, né? Tivemos aí outras sugestões. JK, Getúlio Vargas, João Goulart, Miguel Belmonte, o Almir Pisato, o Comum. Aliás, o Comum ainda está vivo, né? Cetilo Votolini, Carlos Almeida, Dona Frida. Um voto em branco, onde o cidadão colocou o nome dele lá, Sérgio, e colocou o seguinte. Não teriam mais nada para fazer? Então, quando o vereador vai lá para ouvir a população, a população ainda chacota o vereador que está indo, né? Para saber qual é a opinião da população. E 38 pessoas concordam com o nome Leonel Brizola. Mas 38, assim, tinham até o santinho do Leonel Brizola na carteira. Então, nos chamou a atenção porque quando se falava, o cidadão falava Leonel Brizola, ele contava uma história, né? Que o pai dele foi junto com o pai num comício. É algo interessante da história do Leonel Brizola. Então, nós tivemos, então, 174 pessoas, 115 a maioria com o café da praça. E nos próximos dias nós estaremos conversando com os dois proponentes, o Vilmar Macari e o Nelson Bertani, nesta situação, desta consulta popular. Então, vamos assim.